e curiosidades sobre tecnologia parte 6 olha para você que não conhece esse aqui é um hdd de computador ou hard disk drive é dentro dele que ficam salvos o windows o linux suas fotos vídeos arquivos aqui dentro tem um disco de metal e uma agulhinha que fica lendo esses dados tipo uma vitrola antiga sabe e essa aqui é a versão menorzinha para notebook dá uma olhada só que ela é mais fininha é menor mas nem por isso tem uma capacidade menor claro que hoje em dia a gente tem os ssds aí que dão uma capacidade uma velocidade muito maior para os nossos computadores mas óbvio nem sempre foi assim né lá em 1956 a ibm lançou o primeiro hdd o primeiro disco rígido era o ibm 305 ramac que acredite ele pesava quase 800 quilos 800 quilos e tinha uma capacidade ridícula de apenas 5 megas ó se você pegar o seu celular agora e tirar uma foto em alta qualidade você vai precisar de 2 ibm 305 para salvar essa foto e aí gostou curtiu larga aquele joinha e me segue para mais